Encerrando o Gazeta Esportivo, homenageando o mestre Alberto Helena Júnior, que está completando hoje 78 anos. Eu não sei se você sabe, mas o mestre também é compositor. Então vamos conferir a música Eu Não Sou do Morro, na interpretação de Taiguara, a música do mestre Alberto Helena Júnior. E ele convidou três volantes para fazer uma coisa. Nos vemos no mês, até domingo. Tudo que rola em campo no Brasileirão, você confere no Mesa Redonda deste domingo, nove da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Víbero. Faixão por comunicação. Boa noite. Procurador-Geral da República pede a Toffoli para revogar decisão que lhe deu acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas. Augusto Aras diz que medida do presidente do STF foi demasiadamente interventiva. Bolsonaro diz que não tem nada a ver com a morte de Marielle Franco. O presidente passa o feriado no Guarujá, litoral paulista. A Prefeitura de São Paulo vai abrir uma investigação para apurar as causas da queda de uma passarela na marginal Tietê. Trânsito só foi liberado após sete horas de interdição. No Chile, governo e oposição chegam ao acordo para a realização de um plebiscito que definirá a elaboração de uma nova Constituição. Mais de 200 pessoas perderam a visão após protestos no país andino. São Paulo recebe a maior exposição de Lego do mundo. Mostra recria mais de 100 heróis e vilões dos quadrinhos, todos montados com um dos brinquedos mais clássicos da história. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A Prefeitura de São Paulo vai abrir uma investigação para apurar as causas da queda de uma passarela na marginal Tietê. O acidente foi ontem por volta da...